Parece brincadeira, passa tempo, mas na verdade é um setor que utiliza alta tecnologia e aquece a economia. É a área dos games. De acordo com o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, são 375 empresas do setor em todo o país. Hoje o setor de jogos, globalmente, ele é o maior da área de entretenimento. Se não me engano, o faturamento do ano passado, global, foi 116 bilhões de dólares. Então, acompanhando esse mercado internacional, o Brasil também está crescendo. A cada dia que passa, são mais empresas, não só empresas fazendo sucesso nacionalmente, mas principalmente internacionalmente. Nos últimos 24 meses, mais de 1.700 jogos foram criados no Brasil. Em parte pela própria dinâmica do setor, em parte pelas políticas públicas. São cursos e editais de incentivo ao desenvolvimento de games. A gente tem dinheiro, capital, recurso para desenvolver esses jogos. São muito grandes, demoram muito tempo para ser desenvolvidos, de um a dois anos. E com essa ajuda desses editais, a gente é capaz de desenvolver e vender e colocar esses jogos nas plataformas. De acordo com o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, 45,5% das empresas que desenvolvem games no Brasil conhecem e utilizam incentivos públicos. Mais de 70% dos empreendimentos faturam até R$ 81 mil por mês e quase 30% exportam os jogos. No estúdio em que os jovens trabalham, também são criados jogos para dispositivos móveis como celulares e tablets, realidade de quase metade das empresas do setor no país. Para este desenvolvedor de jogos, que ainda está na universidade, a indústria do entretenimento tem cada vez mais espaço para os games. Antigamente a gente tinha filme, tem livro, mas essas são mídias que você não tem controle sobre. Você está lendo um livro e você não está interagindo com o livro. Você não decide se o personagem vai para a direita ou para a esquerda do livro e qual é o ponto final daquele negócio. Então, acho que jogos são o futuro da indústria de entretenimento.